Bom, é importante a gente tentar apoiar o pé inteiro da criança no chão, até quando a criança tá descalça, é legal. Ó, dá um apoio, se ela tá com a perninha muito aberta, a gente fecha, ó, segura, pode segurar no joelhinho, ó, e vai transferindo o peso pra um lado, pro outro. E assim a Gabi fica no sofá, vendo as modas que estão passando na rua, acompanhando o olho das suas caras. Tá subindo! Tá subindo! Tá subindo! Deixa eu te dar um apoio aqui no pé. Isso! Opa! Caí! Mas nessa fase ainda, não precisa... Mas ela quer de novo, ó, ó. Ai, que segura, sabe? Ela descobriu isso no berço. Ela joga na grade do berço e tenta ficar em pé. Isso, que gostoso! Que evolução! Não! O que é evolução, meu bebê? Sim!